Mais de 132 milhões de reais para a agricultura sustentável na Amazônia. Uma chamada pública vai selecionar projetos de assistência técnica que vão beneficiar famílias em situação de extrema pobreza. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Mais de 26 mil famílias de extrativistas em três estados brasileiros, Acre, Amazonas e Pará, vão ser beneficiadas por esse edital. E quem está aqui ao meu lado para dar mais informações sobre esse assunto é César Aldriguer, diretor de projetos de assentamento do INCRA. Oi, boa noite, diretor. Qual que é o objetivo desse edital? Como é que ele vai funcionar e como é que ele vai beneficiar essas famílias? O objetivo do edital é, de forma inédita, disponibilizarmos para as comunidades, são mais de 147 comunidades que vivem na Amazônia, em torno de 300 profissionais que vão atuar junto às comunidades, para a promoção do desenvolvimento rural sustentável, a partir das realidades onde eles estão inseridos, fazendo o encontro dos conhecimentos tradicionais das comunidades com o conhecimento que os profissionais vão levar até elas e, com isso, promover o desenvolvimento de cada comunidade. O senhor poderia dar um exemplo de como eles podem ajudar? Que tipo de profissionais vão trabalhar junto a essas famílias? As equipes que vão trabalhar, que nós vamos selecionar para atuar junto às comunidades, são equipes multidisciplinares. Teremos profissionais da área social, como assistentes sociais, sociólogos, da área ambiental, engenheiros florestais, produtiva e econômica, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, que vão atuar, num primeiro momento, junto com as comunidades, promovendo um diagnóstico da sua situação, identificando de forma participativa com aquelas pessoas, em cada comunidade, quais os problemas que eles enfrentam e que soluções poderão ser construídas. A partir daí, a construção de planos na área social, econômica e ajudando o acesso à comercialização e, com isso, melhorando a produção de renda. Aquelas comunidades em vulnerabilidade social serão orientadas para acessar as políticas públicas que hoje existem dentro do Plano Brasil Sem Miséria. Quem que pode participar? Que tipo de empresas podem participar desse edital? As empresas que participarão serão aquelas que já conhecem o processo de credenciamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Todas as empresas que se credenciam já cumprem alguns critérios, como, por exemplo, já tem mais de dois anos de atuação e experiência com trabalhos em comunidades, como as comunidades extrativistas. Obrigada, diretor, pelas explicações. E as chamadas públicas já estão no ar, no site do INCRA. E podem ser, as pessoas, os donos das empresas podem se inscrever até o dia 25 de março. Obrigada. Obrigada.